Música Sei que ainda sou criança, tenho muito o que aprender Mas quero ser criança, quando eu crescer Nosso mundo é um brinquedo, com pecinhas para unir Ele será todo seu, se você pensar assim Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Música E você que é gente grande, também pode aprender Que amar é importante pro meu mundo e para o seu Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo De voltar a ser criança pra poder brincar comigo Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Tudo que se sonha Com o amor se pode conseguir E tudo é assim É assim É assim A gente vive Muito mais feliz Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Música 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 Música